O convidado deste Veja Entrevista é o goleiro Ado, campeão mundial de 1970. Vamos saber mais coisas sobre a vida do jogador de futebol. Você notou que eu te chamo de goleiro e não ex-goleiro, porque o craque é interno, né? É mesmo. Agora, eu falava outro dia da vida do Moacir. Moacir é um caso que me impressiona muito, que é um campeão mundial de 58. Parece que leva uma vida duríssima no Equador, né? Você sabe como é a situação dele? Ah, existe mais gente em situação difícil. É, nós estivemos reunidos aí com o pessoal dos campeões do mundo, estava o Carlos Alberto, o Paulo César Caju, e me contaram. Eu fiquei realmente sentido, pudesse eu ajudá-lo. Gostaria até que alguém ajudasse as nossas associações aí, porque, poxa, é de doer o coração, sabe? Não gostaria que ninguém te passasse, porque ele está passando. E não é só ele, né? Tem jogadores também como o Jorge Mendonça, teve problemas seríssimos na vida. Pessoas que, nossa, foram ídolos. Os campeões mundiais precisam dessa ajuda que será aprovada agora, né? Espero que rapidamente. Seria ótimo. Seria, ó, porque são muito poucos vivos hoje, né? Se você contar aí, não sei, tem 50, 52. Alguns com doenças. É, é. Eu estava com o Belino, outro dia, nós somos convidados pela FIFA, no campeonato da Alemanha, e eu sempre ajudava o Belino, porque o Belino foi um dos ídolos meus, né? Foi o que mortalizou aquele negócio de levantar a taça, é. E eu subindo com eles na escadaria do estádio da Alemanha, ele perguntava pra mim, ah, onde é que nós vamos se trocar? Ele estava com o mal de Halseiner, né? Quer dizer, custa, o próprio Gilmar, que foi meu ídolo, né? Eu fui um goleiro com a cadeira de rodas e tudo mais. Ele custa tudo, né? Eu também tenho custos, assim, por exemplo, quebrou fêmur, e, nossa, hoje em dia é muito caro tudo. Essa ajuda vem beneficiar, não digo até eu que me viro ainda, mas tem muita gente que vai ser muito beneficiada, e aqueles também, por exemplo, ficou a esposa deles sozinha, sem nenhuma renda, vai ajudá-lo. Com certeza, eu acho que o governo está fazendo aí uma... dando um prêmio, porque não recebemos nada. Em 70, nós ganhamos um Fusca do Baluf. Não tem esses prêmios. Eles conquistaram a justiça. É, até vão tomar o Fusca dos caras, mas não ganhamos nada, praticamente. Então, eu acho legal. Ganhava prêmio pela conquista? Tinha o prêmio, mas era por isso de... Sei lá, a CBF pagava os nossos salários, né? Porque nós ficamos o tempo na CBF, a CBD. Pagava os nossos salários, e o bicho foi explodido em 3 mil dólares na... 3 mil dólares? É, não, o total foi 8 ou 9 mil dólares, assim, saiu do prêmio. Só isso? É, para o bicho da CBF, da CBD. Quer dizer, confrontado com os valores feijos, é uma brincadeira. É, é brincadeira. Por que os jogadores não saíam do Brasil, e hoje saem todos? Ah, não tinha essa opção, não tinha. O único que saiu foi o Riva, o Pelé de 70. Ele foi lá para os Estados Unidos, né? Em 71. Não, mas outros jogaram antes fora, né? O Didi jogou na Espanha. Poucos. O Leivinha, acho que foi para o Leivinha. O Leivinha, não, a turma aí. O Espereira foram para o Real Madrid, é. Existia mais amor ao clube, a cabeça? Ah, era o clubismo, né? Eu quando saí do Corinthians em 74, eu briguei com o Strick, claro, com o Strick era um treinador que pegava muito no meu pé. Ele acabava comigo. Ele falou, então, vai procurar time. Eu falei, procurar não vou. O empresário, se quiser, põe ou passe a venda aí, eu não vou procurar time, né? Ele falou, agora, procura um time fora do estádio, porque aqui em São Paulo ou no estado não tem negócio com ninguém. Acabei indo para o América do Rio, porque não tinha. Existe ninguém, não tinha o clubismo. Você saía do Corinthians, não ia para o Santos. Você ia ou para o estado... Não ia para o Rival, né? Não ia para o Rival. Hoje os caras vêm, beijam a camisa, não sei, é meio esquisito isso aí. Mas era mais gostoso, era mais honesto, antigamente. Você que continua em ótima forma, você é o grande galã da geração. Você fez muito sucesso, Eduardo. Era difícil ficar na concentração, trancado? Não, eu ficava, eu era sossegado. Os caras falavam que eu era maluco, mulherengo, nada disso. Sou casado há 35 anos com a mesma mulher que a Thaís, minha esposa, me aturou bastante. Eu estou perguntando, evidentemente, dos tempos de solteiro. É, mas tinha muito assédio. Nossa, tem histórias fantásticas. Logo que eu cheguei no Kuni, explodiu, falei para um alemão, louro, olhos azuis, cabelão, forte, campeão do mundo, não sei o quê. E apareceu uma moça de carro conversível um dia no Parque Sol Jorge, que a gente ia para a concentração. E ela chegou para mim, pô, era garoto, era menino, vantado interior, não tinha maldade nenhuma. Ela chegou bem, olha, se eu te levar em uma festa, eu vou ganhar um carro de presente. Eu falei, pois não, vamos embora. O ônibus pronto para levar a gente para a concentração, o Dino viu, o entrenador de um carro, ele falou, olha que você vai. Ele falou, olha, eu vou lá me apresentar, porque a moça postou um negócio de levar, ganhar um carro, se me levar, se falou que me conhecia. E foi muito gostoso. Ele falou, você é louco, mas ele me deu uma dor. Quem foi que te disse isso? Dino Sani, que foi o meu técnico. Ele falou, você é maluco, você não sabe da sua responsabilidade. E eu comecei, pô, fiquei até vermelho, né, Borussia? Eu falei, pode contar uma coisa comum. E tinha, a Leila Diniz, ela queria me conhecer, foi gozado. Que bom. Era, legal. Que bom. Era bonito, eu também era fã dela. A Leila Diniz foi um moleque que... Você conheceu a Leila Diniz. Conheci, era maravilhosa, gente de cabeça boa. Nossa, era muito assediado, muito, muito. Ado, para encerrar a nossa conversa, muito agradável sempre conversar com você. Que conselho você daria hoje a um jogador de futebol para o pós-carreira, né? É uma visão de alto risco. Você hoje pode estar numa forma excepcional, amanhã você pode ter uma contusão e ser praticamente banido do futebol ou ficar sem condição de jogar mais futebol. Graças a Deus, meu pai era professor, me pegou no meu pé. Eu tive um pouco de noção de vida, principalmente. Agora, esses que estão começando aí, preparem-se, façam alguma coisa, comecem a pensar. O jogador tem muito nome, explore esse lado de vocês. A vida nos ensina muita coisa e vocês têm que se espelhar nos antigos jogadores, aqueles que passaram problemas, para não acontecer com vocês. Estudem, definam uma profissão para vocês para o futuro, porque a bola é curta, é maravilhosa, mas é curta. Ado, foi um prazer conversar com você. Eu repito que o país é nenhum exagero. O país é muito grato aos craques eternos como você. E a maneira de retribuir é apresentar você para todas as gerações aí. Obrigado a todos. Nós tivemos o privilégio de entrevistar o goleiro Ado, campeão mundial em 1970 na Copa do México. Não deixe de participar também aqui em veja.com da escolha do homem sem visão do mês.